Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez com equipamentos modernos para resultados mais precisos? Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo. Torneadora RJO, serviços de torno, todos tipos de soldas leves e pesadas, embuchamentos em máquinas pesadas, recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Peixoto de Azevedo ainda continua aquele tráfico formiguinha, o vai, leve, traz, toma, pega aqui o famoso aviãozinho. Aqui nas vias de Peixoto, mais precisamente na paralela da BR-163, a polícia militar avistou três cidadãos no movimento, tanto quanto suspeito, falando com algumas pessoas que se aproximavam por ali. Decidiu fazer a abordagem e naquele famoso baculejo encontrar ali umas poçãozinhas análogas à maconha. Eles vieram conduzidos para a polícia militar e irá responder aí pelo crime de tráfico de entorpecente. Sim, foi ali na paralela da BR-MT, na Avenida Live Internacional, próximo ao posto do chefe. A Guarção estava fazendo rondas, tinham três elementos, tinha tudo suspeito, foi feita a revista e no bolso de um elemento por nome de Werto foi encontrada uma porção de maconha. Ele foi preso, trazido para o quartel, feito o boletim de Alcoense, foi encaminhado para a delegacia. Torneadora RJO. Serviços de torno. Todos tipos de soldas leves e pesadas. Embuchamentos em máquinas pesadas. Recuperação de máquinas agrícolas e fabricação de base para motores estacionários. Torneadora RJO. Venha fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião. Tradição, confiança, agilidade e rapidez, com equipamentos modernos para resultados mais precisos? Então você precisa vir fazer os seus exames no Laboratório São Sebastião, na Avenida Brasil, em Peixoto de Azevedo.